Nesse vídeo, falaremos sobre os principais destaques nos mercados de crédito privado local e internacional. Como sempre, antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrá-los para se inscreverem aqui no nosso canal, ativarem as notificações e conhecerem o nosso novo canal, o Cortes Quineio. A gente coloca todos os vídeos de forma consolidada, não deixem de conferir. Olá a todos, estamos aqui para falar sobre a performance dos fundos de crédito privado. Ivan, conta para a gente um pouquinho desse cenário macroeconômico e como isso afetou o cenário de crédito privado internacional. Então, Marcela, acho que o principal que aconteceu fora do Brasil no mês de novembro foi essa surpresa negativa na inflação americana, que veio bem abaixo do que era esperado e com isso gerou um alívio importante das condições financeiras lá fora por uma expectativa de subida de juros mais lenta do Banco Central americano. Além disso, o petróleo também teve uma queda relevante na segunda quinzena do mês e isso também contribui para uma perspectiva de menos inflação e menos juros. E, por fim, acho que na China a gente tem visto várias tentativas de dar apoio ao crescimento econômico, sustentar melhor a atividade econômica, através, por exemplo, de redução dos compulsórios bancários, de uma mais reabertura, uma redução da política de Covid-0 e também de estímulos ao setor imobiliário. Legal, Ivan. E agora, trazendo para o Brasil, quais foram os principais destaques desse mês? Então, Marcela, no Brasil, acho que de mais importante houve a conclusão das eleições no fim do mês de outubro e durante o mês de novembro a gente tem uma sinalização clara da direção que esse novo grupo que ganhou a eleição pretende dar na área econômica, especialmente na área fiscal, onde a gente vê ele se movimentando para aumentar bastante as despesas no setor social ano que vem. Isso assustou bastante o mercado, tá? E aí, com isso, os juros subiram e a Bolsa caiu. A gente acha que esse ímpeto gastador vai ser consideravelmente moderado, provavelmente, pelo Congresso, tá? Mas que, de qualquer maneira, a gente vê uma reversão dessa tendência que a gente vinha vendo aqui na economia, no fiscal, de melhoras no fiscal, ao longo do próximo governo, né? Que deve começar a ter nova deterioração dessa parte fiscal. Além disso, a economia que deu sinais bastante surpreendentes, positivos, nos primeiros três trimestres do ano, agora, já no quarto tri, já dá vários sinais, claro, de desaceleração forte na economia. Então, a gente está vendo isso. Legal. Falando um pouquinho sobre a performance dos fundos, né? Eu acho que a gente teve o fechamento de spread que beneficiou a performance na parte internacional. Conta pra gente um pouquinho. Sim, acho que, assim, como eu mencionei, na parte internacional foi um mês bom, né? Em geral, os mercados subiram. Então, com isso, os spreads de crédito no mercado internacional, que são os bonds offshore que a gente opera, que são títulos de dívida de empresas brasileiras e da América Latina, denominados em dólar, mas a gente transforma em CDI, em real, ou seja, a gente elimina o risco cambial. Esses papéis andaram bem, tá? A gente vinha com uma posição já pequena nesse universo, achando que existia uma chance grande de esses spreads abrirem. A gente continua bastante cauteloso, mas a gente reduziu a nossa posição ao longo do mês com esse rally que a gente viu no mercado, ou seja, com esse fechamento de spreads, que significa aumento do preço dos papéis. Então, a gente aproveitou para reduzir a posição com bons lucros. Já no mercado local, foi o mês onde os spreads tiveram uma ligeira abertura, tá? Essa abertura, ela veio principalmente de papéis que a gente chama de percentual do CDI, que são papéis que, por uma tecnicalidade, quando os juros no Brasil sobem, esses papéis tendem a ver a abertura de spread. Mas isso é um movimento técnico que se reverte assim que os juros no Brasil se estabilizem em um novo patamar, tá? Então, isso deve ser revertido. Então, nos nossos fundos que têm só crédito local, a gente entregou por volta de 100% a 105% do CDI e nos nossos fundos que têm crédito internacional e crédito local, a gente deu por volta de 120% a 125% do CDI no mês. Excelente, Ivan. Lembrando a todos que a gente tem dois fundos aqui que vão investir no mercado de crédito privado local e internacional, o Andes, e a respectiva versão previdenciária, que é o Andes Prev. Tá disponível em algumas plataformas, não deixem de conferir. A gente traz aqui as informações de forma consolidada e abreviada, mas, para mais informações, acessem a carta do gestor, disponível no nosso site, e nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Telegram e no LinkedIn. Até o próximo vídeo.